Já faz muito tempo que a gente não se vê Se ainda pensa em mim, não sei, mas pensa em você Não encontrei ninguém com a sentada assim Menina talentosa, quem faz gostosinho Dizer que tá com saudade não é se humilhar Falar que tá com vontade, porque tenta lutar Se a recaída bateu, não se segura e vem Vem recaindo em mim, sem compromisso Meu bem, cê tá forte, não desce e sobe Pra relembrar, quando eu te machucar Cê tá forte, não desce e sobe Pra relembrar, quando eu te catucar Cê tá forte, não desce e sobe Pra relembrar, quando eu te catucar Cê tá forte, não desce e sobe Pra ir lembrar, quando eu te casava Eu te macetava Já faz muito tempo que a gente não se vê Se ainda pensa em mim, não sei, mas penso Em você, não encontrei ninguém com a sentada assim Menina talentosa, que faz gostosinho Dizer que tá com saudade não é se humilhar Falar que tá com vontade, porque tenta negar Se a recaída bateu, não se segura e vem Vem recaindo em mim, sem compromisso, meu bem Senta forte, não desce, sobe Pra ir lembrar, quando eu te macetava Senta forte, não desce, sobe Pra ir lembrar, quando eu te casava Cê tá forte, me desce e sobe Pra ir lembrar quando eu te calma em casa Cê tá forte, me desce e sobe Pra ir lembrar quando eu te calma em casa Quando eu te macetava Não dá pra mentir, hein, cabra da pet E aí, Micá? Sim, filha, net Dizem, ah, ah